Torcida Alvinegra do Ceará Sporting Temos uma notícia surpreendente sobre o desempenho do nosso time na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de revelarmos a informação, pedimos que deixem o like neste vídeo, se inscreva no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo do Notícias do Ceará Sporting. Segundo informações reveladas pela diretoria do clube, o Ceará tinha como meta conquistar 10 vitórias num grau turno da Série B. No entanto, infelizmente, não conseguiremos atingir esse objetivo. Em 17 partidas disputadas, alcançamos 7 vitórias, 4 empates e sofremos 6 derrotas. Um total de 25 pontos e 49% de aproveitamento. Nossa campanha atual nos coloca fora do G4 da competição e, mesmo vencendo os próximos jogos contra Vila Nova e Juventude, ficaremos na quinta colocação, atrás do Vitória BA em número de vitórias. Agora, é essencial que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. O que acham da situação do Ceará na Série B? Será que ainda temos chances de alcançar o tão sonhado acesso à Série A? Queremos ouvir a opinião de cada torcedor! Fiquem ligados, pois o próximo jogo do Vovô será contra o Vila Nova, na quarta-feira, às 21h30, na Arena Castelon. Vamos torcer juntos e acreditar na virada! Agradecemos a todos pela audiência e por nos acompanharem. Até o próximo vídeo com mais novidades do Ceará Sporting!